Artigo 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal e Territórios será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Parágrafo único. Parágrafo único. Parágrafo único. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 6. 6. 6. 7. 8. Aos tribunais, a linha A, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. B, organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dois juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correcional respectiva. C, prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição. D, propor a criação de novas varas judiciárias. E, prover, por concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecido ou disposto no artigo 169, parágrafo único, os cargos necessários à administração da Justiça, exceto os de confiança assim definidos em lei. F, conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores que lhes forem imediatamente vinculados. Inciso 2. B, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça, propor ao Poder Legislativo respectivo, observado ou disposto no artigo 169, a linha A, a alteração do número de membros dos tribunais inferiores. B, a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver. C, a criação ou extinção dos tribunais inferiores. D, a alteração da organização e da divisão judiciárias. Inciso 3. Aos tribunais de justiça, julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da justiça eleitoral. Parágrafo único. Nos tribunais de justiça, compostos de mais de 170 desembargadores em efetivo exercício, a eleição para os cargos diretivos de que trata a linha A do inciso 1 do caput deste artigo será realizada entre os membros do Tribunal Pleno, por maioria absoluta, e por voto direto e secreto, para um mandato de dois anos, vedada a mais de uma recondução sucessiva. Artigo 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Artigo 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios e os Estados, criarão, inciso 1, juizados especiais, providos por juízes togados ou togados e leidos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. 2. Justiça de Paz, remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de 4 anos e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar de ofício ou em face de impugnação apresentada o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação. Parágrafo 1º. Lei Federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal. Segundo, as custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça. Artigo 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Parágrafo 1º. Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, com a aprovação dos respectivos tribunais. 2º. No âmbito dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, aos presidentes dos Tribunais de Justiça, com a aprovação dos respectivos tribunais. Parágrafo 3º. Se os órgãos referidos no parágrafo 2º não encaminharem as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na Lei Orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 1º deste artigo. Quarto, se as propostas orçamentárias de que trata este artigo forem encaminhadas em desacordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 1º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. Quinto, durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais.